Jiraiá, consciente hein Fica os dentes Fala guerreiro Concentração hein Jiraiá Sem errar, concentração Bora garoto Guarda, boa Boa, vamo lá, vamo lá Tem rosto pra Jiraiá Isso, acompanha, acompanha, contra apoio Contra apoio Bora, bora, isso Roda, vai Jiraiá Jiraiá, tem que repor Tem que repor, Jiraiá Bora garoto, bora garoto Dá tempo Fica tranquilo, ele quer repor A perna de baixo Vai Jiraiá, se movimenta Vamo, 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 isso Abre espaço garoto, vai Isso, meia Meia, ganha esgrima agora garoto Jiraiá, ou esgrima ou guarda Boa Jiraiá, boa Jiraiá É a hora Jiraiá Vamos garoto, vamo garoto Vamos girai, vamo girai Repõe aí, repõe o ovo Bora, vamo, bora Guarda, guarda Guarda, quadril, quadril, meu irmão Isso, isso, bora Contra apoio, bota pra baixo Ah, moleque ágil, cara Ó, Jiraiá, não, Jiraiá Jiraiá, tem que se mexer, guerreiro Tá muito passivo, tá muito Bora, bora, é a hora, é a hora, Jiraiá Vai Jiraiá, vai Jiraiá Vai garoto, vai garoto Abre espaço Bora, vamo, bora Vamo, vamo garoto Vamo, vamo garoto Vamo, vamo garoto Jiraiá, fica de lado garoto Vamo, Jiraiá Vai, Jiraiá Vai, 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 vai Vai garoto, Jiraiá Vai garoto, a Malhota é essa? Vai garoto, a Malhota, é patai Cabeça no Tubaco, vamo, bora Cabeça no Tubaco, vamo, bora Cabeça no Tubaco, vira Vai, 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 gira, gira Vamo, bora Boa Repõe, repõe, repõe Boa Direita, tem que raspar, vamo, bora Vamo, bora Vamo, bora Na meia, na meia Bora Vai, vai, vai Tirar Tirar, falta Falta um minuto, Tirar Um minutinho, Vinícius Um minuto Bora, bora É agora Vamos, garoto Isso, agora vamos passar Tem que passar, Tirar Aí, tem que ser rápido Pra demorar não Bora, é rápido Fora estrangulamento Vamos lá, entra a mão lá na etiqueta Bora, Vinícius Só quebrar a postura Postura, Tirar Só quebrar a postura Vamos lá Vamos, Tirar Vamos, garoto Tem que passar E rápido Tem que passar, é rápido 10 segundinhos, Vinícius Falta 10 e 100 Rápido, Tirar Rápido, vai voltar Boa 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 Boa, guerreiro Moleque é duro Pó Ô, Tirar Porra, porque tu não abriu